O Flamengo da Ciência O Flamengo precisa marcar para o Flamengo seguir Partiu o João Gomes, bateu o pênalti Gol! É do Flamengo Seguem as cobranças Perna esquerda, ele tenta virar tudo para o lado de cá Olha a chegada, João Gomes de cabeça Gol do Flamengo É Davi Luiz, para a bola, colocou Vai entrando na trave, olha o gol, olha o gol Flamengo, João Gol! Gol! Vira, vira, bengão no Piauí! A direita com o Gabi, tem espaço por ali o Flamengo João Gomes, esticou o bolão na direita Vem para o apoio o Isla, fez a finta, levou para ele, bateu para o gol e cata, bateu para o gol, golaço! Agora eu quero ver, contra-ataque formado para o fogão Interaja conosco, interaja com a gente aí através do Instagram Saraga no segundo momento, escapa bem, tenta jogar Encontro do Filipe Luiz, ganhou o Kelvin, limpou o João Gomes João Gomes, João Gomes vão para a jogada O Edio vem com a bola dominada Ah, que hook, forçou essa bola no ar! Mano, achei! Não segue essa recompensa da fossa e bola para o Atlético Mariano Lula As you start to see Rocky and the standard bearers of the Luxem Palmeiras The trip over to Doha I think we just saw again another mistake E o Vio Lata ainda não achou o posicionamento Então o Atlético vai errar muito fácil João Gomes passou na boa Adianta, lá vem João Gomes na força Física é para o Gabigol, posição legal, bateu para o gol Para fora! Rodrigo Caio tocou essa bola mais à frente Olha só que giro perfeito do João Gomes Que velocidade também João Gomes Sai bem da marcação, leva o Flamengo para o cabeça Passou na boa pelo Alan Faz a distribuição Mateuzinho Drop that ball into space It was great intelligence by David Luiz That didn't have the... Affle... Does what he can with what he has That's all Fez o corte por ali o Galopo Mas retoma o João Gomes Acelera, boa bola para o Gabigol Já tradicional isso Ali vem pelo meio O Chico e o Dorival Júnior Então não surpresa nenhuma Brasileiros, tá? Técnicos brasileiros, sim, claro Esticou bom passe As costas da marcação João Gomes entre as linhas Ele domina Arranca, faz a finta Tenta o lance Não deu tempo O time do outro passo O time do Flamengo chegar para a cabeça A arena da baixada Gabriel Carriconde E os jogadores do Flamengo Tá no meio campo Escapa da marcação do Fernandinho Se roube o verde O Flamengo do Rio Lança, acabou perdendo Bola, perde, ganha, total E o Flamengo vai ser muito interessante Vamos ver Também assim Esse duelo Esse músculo Deu tapar no meio Tanta bola no meio Era para o João Gomes O João Gomes conseguiu tirar dos pés do Lima Aí, pega o Viano Bem marcado Dobliou, perdeu O Flamengo recupera ali com o João Gomes Vai levando para o fundo Pode ser um bom Samwell, fica boa, hein Fica boa Vai pôr na bola, João João Gomes João Gomes marcando Atingindo ali o Chay João Gomes João Gomes Avança pela equipe do Flamengo Caçado ali pelo Henrique Driblou o primeiro Segundo Toca boa bola para o João René vem atrás João leva no fundo Pediu o Marinho Ele entrou na área Até o João Gomes Cortou para dentro Rolou para o Vitinho Avança pela equipe do Flamengo João Gomes 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 Avança pela equipe do Flamengo 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 Avança pela equipe do Flamengo